Bom pessoal, eu queria mostrar pra vocês Erbil. É uma metrópole aqui do Iraque, ela tem mais ou menos 4 milhões de habitantes, é muito grande, é muito comercial, é industrial, é militarizada também. E ela é a capital aqui no Iraque de uma província chamada Kurdistão, que é dominada por um povo, que são os kurdos, que não tem terra. É um povo de mais ou menos 20 milhões de pessoas, que eles permanecem sem terra. Então aqui é a região deles. Eles já tentaram um levante pra tomar essas terras e chamar um país chamado Kurdistão, mas Saddam Hussein não deixou. Houve até um massacre aqui perto, onde foram mortos 20 mil kurdos com armas químicas. Então essa é a história mais ou menos aqui de... Essa cidade de Erbil, aqui no norte do Iraque, ela é super pacificada, aqui não tem violência, aqui não tem grupo terrorista. Aqui é uma cidade que a gente pode visitar tranquilamente, não tem problema com feminidade aqui. A gente é livre pra poder passear por onde a gente quiser, comprar, os mercados são muito grandes, né? Então, eu tinha que mostrar pra vocês aqui a cidade de Erbil, aqui do alto da colina da Cidadela, tá bom gente? Valeu!